Aí, seu Darzir, tô chanfona. Tá me desligado já, meu irmão. Vou ligar na caixa agora. Aí, seu Darzir, aí, seu Darzir, ó. Olha lá, agora é eletrificada, é eletrificada. E aí, seu Darzir, ó. E aí, seu Darzir, ó. E aí, seu Darzir, ó. Aí, ó. Tá pitada, seu Darzir, ó. E aí, seu Darzir, ó. Olha lá, agora é ligado na caixa. Vamos ligar a caixa agora. Valeu, seu Darzir, ó. Essa sanfona foi vendida pro seu Darzir, lá de São Pedro de Vaí, no Paraná. Acordeu um escandale. Vendido por mim, Rodrigo, da sua top acordeões, Cascavel. Foi eletrificada. Tá eletrificadinha. Igual o seu Darzir pediu aquele abraço. Manda um abraço, seu Darzir, lá, seu Itamar. Falou. Tudo de bom aqui, ó. Instrumento tá na mão aqui, ó. Pegadinha boa mesmo. Pegar e tocar. Tá prontinha.